Meu amor minha vida, tudo bem? Vamos falar do nosso firmador de seios da abelha rainha depois de mais de seis meses de uso. A última vez que eu postei ele, que é um vídeo que faz muito sucesso aqui no canal, eu fiz no começo do ano, em janeiro se eu não me engano, vou deixar aqui uma foto da data e de lá pra cá eu sigo usando e vim falar pra vocês se teve alguma diferença real ou se não teve, se ficou a mesma coisa, enfim, like do amor pra você que veio até esse vídeo aqui, ó, pelo outro vídeo, comenta aqui embaixo se eu vim nesse porque eu vim no outro. No canal tem um playlist aqui só com o vídeo da abelha rainha, tá bom? E vamos pro nosso bate-papo. Bom, está aqui na minha mão, ó, aquele creme firmador com colágeno para seios da linha Corpore da abelha rainha, ó, esse lindo, famosíssimo aqui no canal. Quando eu vim com ele lá no começo do ano, se não me engano, acho que no começo do ano, eu nunca tinha usado nenhum creme firmador para seios, inclusive esse produto era um produto que eu vi na revista e virava a página e dava uso a dia nele, não dava. Até que um dia eu resolvi usar, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa real despeitada, não tenho seios, meu sutiã é 42 e tem que ter bojo. Sem bojo não dá. O sonho da minha vida, né? No outro vídeo eu até falei que meu sonho é ser o Jojo Toddzinho, mas nem tanto, eu acho bonito os seios dela, mas nem tanto, né, gente? Os meus ml são 320 ml para cada seio, já tem até marcado, gente, tem tudo marcado que eu quero pra minha vida. Então, comecei a usar esse produto aqui, por quê? Pra firmar, não foi nem pra aumentar, pra firmar, você sabe que eu sou mãe, né, tenho 37 anos, sou mãe de duas meninas, dei mamar, dei peitiolas pra duas bebês, então os peitos ficam lá embaixo mesmo, né? Não tive estria, em nada, inclusive, no corpo todo, não tive nada de estria, nem na barriga, nem na bumba, nem nos seios, mas o peito dá uma caída assim, né, mães? Alguém aí, me ajuda, o seio cai, sim, fica molengo. E aí, quando eu comecei a usar ele, foi na intenção de firmar, nem foi de aumentar, e então, em um mês, eu vi o resultado, né, o seio somente dá uma firmada e fica maior, assim, fica durinho, com aquela impressão de quando nós vamos menstruar, né, o seio não fica inchadinho, assim, grande, inchado e duro, essa é a impressão que dá, só que ele não dói, né, a diferença é que não dói. E eu fiquei muito feliz, eu falei, caraca, eu vou chegar no final do ano com sutiã 50. Vamos para, então, o principal. Sully, o que você achou? Gente, eu tô indo para o meu terceiro frasco, esse é o meu segundo frasco, ó, desde o começo do ano até aqui, esse é o meu segundo frasco e o terceiro já tá aqui, ó. Então, assim, se eu tô indo para o terceiro, é porque eu gostei dele, né, óbvio, né, a gente não vai usar uma coisa mais, às vezes a gente não gostou. Então, daí já dá para ter uma noção de que sim, eu gosto do produto, continuo usando e não pararei. Uma pergunta que vocês colocam muito nos comentários do primeiro vídeo. Sully, se deixar de usar, o peito cai de novo? Gente, eu não sei, porque eu nunca deixei de usar, mas eu acredito que ele volta sim. Por quê? O que segura os seios é o colágeno, né, o colágeno. Então, a gente para de usar, óbvio, o colágeno vai acabar, não sei se é assim que fala, né, que se acaba, se sai, não sei. E aí, vai perder, vai cair os seios de novo, né, vai cair. Vai murchar, vai murchar o seio de novo. Então, eu acho que se a gente parar de usar, ele volta. Eu não parei e não paro nunca mais, entendeu? Porque eu gostei muito. Sobre aumentar, sobre ter os peitão aqui, né, no meio da cara. Gente, eu não senti que ele cresceu mais, não. Eu senti que ele tá mais firme, né? Eu vejo a diferença, assim, nas minhas blusas que eu usava antes. Ele realmente deu uma preenchida, porque assim, gente, eu não sei se é o colágeno que também ajuda nesse negócio de aumentar, mas ele deu sim uma, deu uma crescidinha, só que ele ficou mais duro do que grande, entendeu? Ele ficou mais firme do que cresceu, né? Não sei se ele estabilizou, não sei dizer pra vocês. Até porque, no começo do ano, eu ia tirar a medida, acabei nem tirando, esqueci completamente, mas eu tô falando pra vocês aqui que eu senti que ele deu uma estabilizada no crescimento. No quesito de firmar, tá super firme, meu seio, gente, sério, ele deixa o peito, assim, durinho, bonitinho, sabe? Você coloca a mão assim, você sente o peito durinho, né? Você vê que bastante, tem bastante comentários no primeiro vídeo das meninas que seguem usando, com a mesma, é a mesma coisa que eu falo, dá pra sentir os seios durinho. Na questão de aumentar mais, como já faz mais de seis meses que eu tô usando, eu não senti tanta diferença, ou eu não consegui perceber mais, por eu usar sempre, né? Mas sim, eu sinto minhas blusas mais daquele coraçãozinho, daquele coraçãozinho que eu acho lindo, mas assim, também, não é aquela coisa, né? De nossa, cresceu muito, virei real a Jojo, tadinho. Não, não virei a Jojo, né? E eu amo a Jojo, gente, eu adoro aquela mulher. Mas não virei a Jojo, tá? É como eu disse pra vocês, eu não senti mais diferença no crescimento. Ele cresceu, sim, até o meu segundo frasco, até esse daqui que já tá acabando, ó, já tá no fim, praticamente, vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Dá pra ver o fundo? Ó, já tá no fim. Até esse, eu consegui ver uma diferença dos meus peitos maiores. Mas nada, gente, super, sabe? Nada de super. É aquela coisa de tá durinho e deu uma enchidinha, sabe? Não adianta que a gente vai ficar com os peitões em cola de Jojo com um creme de 12 reais. Não vamos, gente, isso é silicone mesmo. Não adianta, é silicone. Mas ele ajuda, ele ajuda, sim. Não notei que cresceu mais do que já tá, né? Eu só notei mesmo que meus sutiãs, eles ficam mais preenchidos, que meus seios preenchem mais o sutiã. Eu fico muito feliz com isso. Eu tô conseguindo usar blusa sem sutiã, sabe? Fica bonitinho, fica em pézinho, porque eu tinha os peitos caídos mesmo. Por isso que eu não paro de usar. E não vou parar de usar o firmador, porque eu sei que se a gente parar de usar, ele vai voltar por conta do colágeno que existe aqui, tá? Parou de usar? Óbvio, o colágeno também vai acabar e pronto, gente. Aí vai começar tudo de novo, né? Fala também que ele hidrata e tonifica a pele dos seios e é muito verdade. Eu não sei vocês, mas nessa região aqui de cima dos meus seios aqui, gente, é muito ressecado. Tanto que eu tô usando muito, até no verão, até agora que tá quente, tô usando bastante óleo de banha, porque essa minha parte aqui de cima, aqui do seio, aqui em cima, chega a descascar de tão ressecado. Então eu gosto muito dele, porque ele realmente dá uma hidratada, sabe? E outra coisa, ele é um grêmio que ele absorve muito rápido, muito rápido. Passou, fez aquele movimento circular aqui, ó, pra absorver, rapidinho ele seca, rapidinho ele absorve. Tá? É muito bom, muito bom mesmo, gente. E esse daqui que tá fechado, eu tenho mais outro fechado. Eu uso todos os dias. Outra coisa muito importante, vocês perguntam assim, Sully, quantas vezes eu tenho que usar? Gente, eu uso de manhã e à noite. Eu tomo banho, né, de manhã e à noite, eu acordo e tomo banho. Passo ele. Antes de dormir, eu tomo outro banho. Passo ele de novo. Então é aquilo. É na insistência mesmo de continuar usando, tá? As meninas falaram lá no Instagram, falaram aqui também no primeiro vídeo, nos comentários, que sim, ele funciona muito, mas tem que usar certinho. É como tudo na vida e como eu falo sempre aqui no canal. Tudo é rotina. Basta usar certinho que dá certo, tá? Que serve para peitos, serve pra rotina facial. Tudo que você usa certinho, direitinho, ele dá certo. Mas tem que ter a persistência, a coragem, não preguiça, né? Tem que usar certinho pra poder dar certo. E outra coisa que me perguntam muito, Sully, eu posso usar ele quando estiver amamentando? Não, minha amiga, não pode. Sabe por causa de quê? Porque você vai ter que passar no seio todo. E depois seu bebê vai mamar em você, amiga. E o produto na boca dele. Então não, tá? Depois que você deixar de amamentar, depois que você dá o seu tetezinho, seu mamarzinho pro bebê, depois que ele sair, depois que você desmamar, aí você pode começar a usar. E você deve, né? Você nem pode, amiga. Você deve começar a usar. Então, as perguntas estão respondidas. E a mais perguntada foi se eu senti que os seios cresceram mais do começo do ano pra cá. E como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu senti que deu uma estabilizada. Não diminuiu, mas também não aumentou. Ele ficou aquilo lá. E firme, e firme. Mas eu tô satisfeita pelo que era antes. Se os peitinhos eram antes, eu tô feliz com o resultado agora. Por quê? Eu coloco o sutiã, eu sinto ele mais elevado, que é bom. A gente vê que o autoestima é melhor, né, gente? É uma coisa lenta? É uma coisa lenta. Mas, cara, é 12 reais um prêmio desses. E mesmo assim, amiga, se ele comigo não deu certo... Amiga, você só pagou 12 reais, cara. Só pagou 12... Eu paguei 12 reais. Eu vou terminar a revista quanto que ele tá. Pera aí. Olha só. Ele não tá na promoção. Não está na promoção. Tá nessa campanha aqui que vale até esse mês, né? Até mês de dezembro. Outubro, novembro e dezembro. Ele está por 13,99. E não está na promoção. É o valor cheio dele, ó. 13,99. Tá vendo? Quando eu comprei ele, eu achei que ia pagar nesse creme 10,99. Eu achei que ia pagar 10 reais. Eu achei que ia pagar 9,99. Então, ele é um creme que tá sempre na promoção. Nessa campanha, ele não tá na promoção. Mas, mesmo assim, fora da promoção, ele tá 13,99. Então, se não dá certo em você, comprei. Comprei, não resolveu nada. Amiga, pelo menos você não pagou caro. Pensa nesse lado bom. Né? Mas continua usando. Gente, tem coisa que eu compro que eu falo, cara, não resolveu. Não deu o que eu achava que ia dar. Mas vou continuar usando porque eu paguei. Né? Esse é um creme. Se ele não funcionasse comigo, eu ia usar ele até acabar. Ia. Ou dava de presente pra alguém, né? Mas eu usava... Eu usaria ele até acabar. Mal não vai fazer. Não deu certo, mas vai te fazer mal. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Eu pego e saio usando. Mas, sim. Deu certo. Tá. Tá dando certo. Só no quesito aumentar, que eu falei, que ele deu uma estabilizada. Mas, firmar. Ele firma muito bem. Eu tô muito feliz com meus peixinhos, né? Inclusive, gente. Tu vai ficar um alerta aí, né? Tava assistindo esses dias o vídeo da Evelyn. E ela tá falando sobre o silicone, né? Que ela teve que tirar o silicone porque deu um problema nos seios dela. E eu confesso pra vocês que eu comecei a rever essa minha vontade de botar o silicone, né? Não sei. Não sei, gente. Mas é um sonho da vida? É um sonho da vida. Mas que é perigoso, todo mundo sabe que é, né? Desde a anestesia até depois. Você pode te dar um B.O., né? Igual, infelizmente, deu com a minha Eve, que eu amo. Eu amo a Evelyn. Eu fiquei super triste por ela. Mas agora eu fiquei muito feliz que ela tá livre daquele negócio no despeito dela. Gente, que coisa horrorosa. Ela postou um vídeo mostrando a cápsula, né? Que criou em volta dos seios dela. E eu fiquei bolada. Eu fiquei assim, caraca, gente. Já pensou? Já pensou, minha amiga? Então, eu dei uma repensada. Entendeu? Não desisti. Confesso que eu não desisti do meu silicone. Mas dei uma repensada aí. Então, enquanto a gente fica nessa repensada, a gente vai no que tá no nosso alcance. No meu alcance, tá esse produto de R$13,00. Que tá funcionando. Tá bacana comigo, tá bom? Eu quero muito e demais que vocês que continuam... Continuar usando desde o primeiro vídeo lá até agora. Que vocês comentem aqui embaixo sobre o efeito desse produto em vocês. Gente, é muito importante comentários de vocês. Vocês não têm noção, tá? Porque ajuda outras meninas a entender melhor sobre o produto. Então, comenta aqui embaixo pra ter a opinião de vocês também. Não só a minha. A minha opinião é que eu amo esse produto. Não fico sem ele. Porque ele real faz o que promete. Ele não promete aumentar os seios. Ele promete firmar os seios. E a promessa dele é cumprida. Ele cumpre real o que ele promete, tá? O aumentar é uma consequência. Mas o firmar, ele firma real, tá? Deixando bem claro isso. Não é um creme que promessa vai aumentar os seus peitos. Não, gente. É firmar. Firmador com colágeno para os seios. Tá bom? Deixando claro que aumentar foi só uma consequência. Que às vezes, eu não sei. Mas pode acontecer com outras mulheres. Tipo de ele firmar e não aumentar. Ou ele aumentar e não firmar. Depende. Mas eu acho que o firmar tá no primeiro topo aí, tá? E o aumentar é só uma consequência mesmo. Vem, tem bastante. Se inscreve no canal, tá? Se vocês gostaram desse feedback. Desse produtinho para as peixolas. Seguimos aí usando, tá, amiga? Se vocês estão usando, segue usando, amiga. Você não pare. Não pare de usar. Deixe o like cheiroso do amor. Se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Minha amiga, inscreve no canal para os mais vídeos, tá? Se vocês querem feedbacks de outros produtos, comenta aqui embaixo também. Aí no meu Instagram, para a gente conversar mais por lá. Vou postar uma fotinho desse creme por lá. Tá, minha amiga? Beijo no coração. Acho cheiroso. Que eu amo esse coração. É muito bonito. A gente se encontra amanhã. Estaremos juntos de novo. Minha amiga dona de casa. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá.